Música Começaram os Jogos Olímpicos Rio 2016, ou pelo menos o futebol. Tradicionalmente o esporte sempre estreia dias antes da cerimônia oficial de abertura, que nessa edição acontece nessa sexta-feira, às 8 horas da noite. Mas vamos falar do que aconteceu nesse dia de início das disputas. Em busca do ouro olímpico, a seleção brasileira de futebol com Marta, Cristiane Formiga venceu o jogo de estreia contra a China por 3 a 0, com gols de Mônica, Andressa Alves e Cristiane. Agora o time brasileiro vai enfrentar a Suécia no sábado, que ganhou hoje de 1 a 0 da África do Sul. E ainda hoje tem mais três jogos do torneio feminino e amanhã começam as disputas masculinas. Os maiores atletas do mundo já estão no Brasil. O astro da natação Michael Phelps disse que aproveitou o momento de encontro entre ídolos para tietar e pedir uma selfie com o tenista Novak Djokovic. Phelps fez a declaração em sua primeira coletiva de imprensa em solo olímpico. Ele ainda disse que está repensando sobre a possibilidade de desistir da aposentadoria depois dessa temporada. E mal começaram os jogos e o Comitê Olímpico Internacional já está pensando em 2020. O COI anunciou hoje que surf, skate, beisebol, escalada e karatê serão as grandes novidades dos Jogos de Tóquio. As cinco novas modalidades estavam na lista de recomendação divulgada pelo Comitê Executivo em junho. E a partir de hoje você acompanha as principais novidades olímpicas no site de Veja e por aqui no Giro Olímpico todos os dias. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.